Música Olá pessoal de casa Uba 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 e Uba 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 e Uba 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 e É uma busca dos colores Gente Pode continuar Porque é só esse vídeo que vai ter Gente vai ter vídeo em todos os canais Inclusive Então se você matar a saudade de 4 vídeos Vocês podem visitar todos os canais Se não, vocês assistem só esse aqui no meu mesmo, tá? Não, 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 não. Seguinte, Flops estão de volta. Ai, meu coração. Estão de volta, acerta essa conjugação? Estão de volta. Estão de volta. Estão de volta. Os Flops estão de volta. Os Flops retornaram. Português correto é só na escola. Os Flops mortou. Isso, os Flops mortou. O Flops vazou o Gustavo Tubarão aqui do lado. Ih, Gustavo Tubarão. Quem que fala isso? Eu esqueço de manter isso. Ele veio pra cá, chateada, que ele tá lá no gado. Eu tô bem tão, já fiquei chateada com ele já ontem, já brigamos um pouquinho. Mas eu espero que o Matheus tenha superado o fato de que não temos nada. Eu e Matheus. Porque ele não parou de postar os stories, coitando, em cima de ninguém. Quem reparou? Eita! Ontem ele postou. Já ficou com a dor? Não engana, não. Não é problema disso. Isso é só pra sanar dúvidas dos flops. É óbvio. Pra bombar nas minhas costas, achando que eu só poncho. Gustavo Tubarão e Dali Piranha também. Supera. Já deixe seu like aí, se inscreva no canal, entendeu? Hoje eu trouxe um desafio pra vocês que estão bombando na internet. Não bota esse nariz aqui, gente. Eu imaginei que vocês tenham que rever a gente fazendo, porque a gente sempre foi muito na comida, né? Sim. A gente nunca parou de comer. Por isso que vocês podem ver que a gente tá... Não é a câmera, a gente tá um pouco maior nas laterais e nos rostos. Nutrido, a gente tá nutrido. A gente tá mais nutrido. A gente tá feliz, gente. A gente tá feliz. E a gente não esconde, não. Se você entrar no Instagram, eu mostro toda a minha nutrição. Toda a minha dieta é a base dessa e um do mesmo. Seguinte, como funciona o desafio de hoje? Deixa eu mostrar pra vocês primeiro. Vem filmar aqui pra gente mostrar, ó. Temos muitas batatas fritas. Temos muitos nuggets. Temos mac cheddar. Mac melt. Nem sei. Cheddar, mac melt. Pera aí, que eu tô mostrando primeiro, você viu? Temos Big Mac. Temos piscininha de cheddar. Sei lá. Milkshake e copo. Pode fazer essa pergunta, Samanta. A minha pergunta é... Papai Rangel, você tá falido? Porque eu vi lá no canal da nossa amiga Camila que ela comprou sanduíche caro. Você só comprou o simples. Qual que é caro, filha? Aquele escaro gourmet. Que comprou os gourmet, comprou nada. Eu que tava naquele vídeo, latinheira cheeseburger, minha filha. Camila vai ter que me aprender no meu canal. Ah, para de começar a ferida, minha filha. Seguinte, ó, deixa eu explicar como funciona esse desafio. Talvez vocês já viram no canal da Camila, do Rezende, etc. Mas funciona da seguinte forma. Cada momento vai ser a vez de um, ter cinco minutos para comer o que quiser. Só que cada coisa aqui, não sei se vocês viram, tem um preço. Então cada batatinha vai custar um real. Calma aí, calma. Cada batata, uma batata... Cada palito. Cada batata, um real. A gente vai pagar? Eu que vou pagar, no final, a pessoa que tiver feito mais dinheiro. Você vai pagar mesmo? Porque eu vou comer até uma. É. Calma a boca que você sabe que ninguém paga no YouTube de verdade. Ai, que droga. É tudo mentira. Três reais cada nugget, cinquenta reais do cheddar inteiro, viu, Daniele? Ai, meu Deus. Cem reais o Big Mac inteiro. Daniele costuma morder e jogar os trepóis, né? Vinte e cinco. O cheddar, negócio de cheddar. E aqui nós temos cem reais de milkshake, porque gelo a cabeça, é muito difícil. E o EBITDA, cinquenta. Cada um tem cinco minutos para comer o que quiser. Ai, Jesus. Não completou a coisa, não marca o valor do dinheiro. Ai, que droga. E os outros seguem fazendo o que enquanto o outro come? Chorando. Chorando, gritando, perrando, torcendo para dar tudo errado, torcendo para vomitar. Outra dúvida que eu tenho, outra dúvida que eu tenho. Onde o Matheus mora, não tem gilete, tipo, prestou barba, coisa de raspar, tipo, passar na barba. Você tá triste, porque eu tô com outra pessoa. Biscoiteira. Mas o Tubarão tem barba também, ó. Mas ele limpa. Eu limpo também, ó. Aqui, a verdade que a gente quer saber é… Você já beijou ele? É. Vamos tirar dois ou um aqui pra ver quem vai ser o primeiro e a gente vai. Eu quero ser a primeira, porque depois vai passar o tempo e eu frio, né? Nós já fazemos. Eu tava aqui. Que frio pra… É só se virar gelo. O Milk Skates é café. Vai. Dois, um. Você primeira. Não, tá fora. Ó, o Ronjardão do Caracol deu a primeira. Cala a boca, nós nem tem tempo de ficar enrolando. Dois, um. Eu sou o segundo. E agora é essa? Não, eu sou o segundo. Então vai. Vem aqui agora pra ela, deve fazer para o Iva. Para. Você existe já. Você é o quê? Eu não sei o que eu falei. Para. Iva. Já. Se que é Iva. Cala a boca, você enfiou um dedo a mais. Que dedo é esse? Gente, que dedo é esse que ela pôs? Quem é essa pessoa? Vem mostrar isso. Quem é esse que tava aqui? É o Marinhozinho. Então eu sou o último, né? Que ótimo. Tomara que você só coma resto. Nossa, você vai pegar suas comidas mordidas. Então a gente vai sair. Você vai ter seu tempo para quem tiver as coisas. Ah, ela tá sozinha então. Cinco minutos. Quem tem celular e propõe o nome. Eu tenho, eu tenho. Então pega aí já pra gente. Eu, eu tenho, eu tenho. Ai, gente. Eu tô nervosa. Eu, eu tenho. E um, e dois, e três, e... Começou. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. O que é isso, gente? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela enfiou nuggets todo na boca. O que é isso? Vai, vamos subir. O Matheus tá pulando igual um canguro. Sorvete de cheddar. É mesmo? Sorvete. Tá frio? Não, não. Tá quente. Dois nuggets. Dois nuggets. Ela comeu. Você tá indo no strength, não tá dando pra comer. Não. Come as batatas pra gente vender. Não adianta ficar botando na mão, não. Vai botar cinco batatas, ué. Cinco batatas. Tá bom, cinco. Vai ser grupo de cinco então, vai. O que é que tá acontecendo? O Matheus é o personal. Vazou o personal. Vai, Ful. Vai, Ful. Saca, soca. Isso, joga assim. A gente não incentiva ninguém a malhar, mas eu comprei. A gente mentiu, né? Vai, Ful. Bebe coca. Lembrando que isso é por sem deterimento. Não repita isso em casa. Nunca. Por favor. Nunca. Ai. Nossa, lá vai ela. Lava ela. Lava ela. Lava ela. Não, e ela tá pegando tudo pela metade. Ela tem que ter... Vocês sabem que tem que terminar cada coisa pra realmente... Mas é que mesmo se eu não terminar, isso aqui é ajuda. Isso aqui é help. Me se jogar bairro. A boca dela é pequenininha. É pequenininha. Imagina se ela tivesse travadinha quando eu tava com tempo. A Dani, gente, tava travadinha há pouco tempo e aí ela não conseguia abrir a boca. Você tem que pelo menos conseguir terminar um dos big deals aqui. Eu tô tentando. Fica postado de lá, amiga, que o sol aqui tá de tostar. Tá tostando na sua cara. Eu sei que você tá tentando. Vai, vai. Ó, dois minutos e vinte, hein? Ah, não, gente. Vai. Lembrando que se você não comer, você não pode tirar daqui. Vai ficar metade aqui e não tem mais pra você. Como assim? Você não come mais nada. É. Gente, a outra eu achei. Ele faz, gente, vai acabar o tempo. Eu comendo nada. E ela lá, quer continuar, minha filha? Ela tá comendo tudo. Ela sai. Eu comendo nada. Não, não tem mais um ano. Três minutos e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. Não, é só vender. É só diminuir quantas vinte e vinte e vinte. Pode ser errada a coisa. Tô fazendo minha própria justiça. Né? Pois é. Ó, o full tem dois minutos e dez. Vai. 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 E ela tá aí. Vem volendo. Vai. 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 Gente, os que tão de fora já tem que prestar atenção na estratégia pra ver se faz uma coisa melhor. É, eu vou fazer isso. Tem sim. Ela foi burra. Sabe por que? Ela foi comendo esse trem pequeno e encheu. Eu não consigo comer o grande que o hambúrguer que é o que mais ganha dinheiro. É melhor comer o hambúrguer que já tá pagando 100 reais que aí já fica de boa. Eu não preciso comer esse trem de pequena bruta. Verdade. Os últimos vinte e cinco segundos, hein, pô. Nossa, pô. Ah, não adianta. Pô, termina pelo menos o refri. Que o refri... Olha quanto é o refri. 50 conto. 6. 6. Termina o refri. Vai. Vai. Vai te falar. 9. Termina pelo menos o refri. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Acabou. Acabou. Olha. Acabou. Agora tomar banho de leite. Vamos lá, Dani. Faz a conta aí. Quantos a Fu comeu. Ela comeu. No total. Seis nuguetes. Seis nuguetes, seis vezes três, dezoito. Mais três... Cinco batatas. Mais cinco reais, então. 23. Acabou. 18 mais cinco. Então anota aí. 23 reais, que a Fu... Dá pra comprar outra promoção no McDonald's. Verdade. Gente, temos aqui a participante passando um pouco mal, mas ela não largou. Vamos lá. Deixa o celular, Matheus, pra eu começar a contagem pra você. Bota aí no cronômetro pra gente, ó. Pessoal de casa, vem aqui, Dani, de pertinho. Eu posso tirar o Pix? Pode, né? Continua contando como... Ah, pede cinco centavos. Não, eu não gosto de Pix. Se tirar o Pix, pede cinco centavos, hein. Tá bom, não tem problema. Vai. Ele deixou, ele deixou. O cronômetro tá na tela, tá rodando. Vai, Deusinho, safado. Vamos. Vamos de primeiro. Vocês sabem que... Cada hambúrguer pro Matheus é um buracinho do dente, né? Que vai ter um barco. Caraca. Sai daqui, ô... A roupa. A roupa tá... Ela não tá bem, não, gente. Vai sentar, vai lá. O olho dela tá até roxo. Você tá ali e vijar, filha. Olha o olho dela, ficou inchado. Ela ficou viciada, Dani, em competir. Ela ficou viciada. Ela ficou viciada, Dani, em competir. Ela ficou viciada. Ela acha que ainda tem que estar aqui. O Matheus tá ali, ó. Acabou o hambúrguer. Bota outro na minha boca. Que isso? Que isso? Gente, eu acho que eu vou... Fala, Matheus. O negócio é que eu não almocei tanto hoje, justamente, por esse vídeo. Eu imaginei que você não almoçou nada. Porque o Ranjel comentou certo. E você não almoça, você acorda... Você acorda duas da tarde? Já passou o almoço. Você só joga. Mas, na verdade, ele mudou agora. Ele tá acordando quatro da tarde. Quatro. Quatro, é, pois é. Vai comendo, Teuzinho. Isso quer 100 reais? É. Já foi o mais caro. Não, Matheus. Ele foi muito certo. Ô, Matheus, foi sacana, tá? Eu vou ter que tomar um milkshake pra igualar ele. Olha isso. Como é que você consegue comer desse jeito? É porque ele é esfomeado, amiga. Ele não come. Amiga, amiga. Acho que não ia tirar o balde. Não é possível. Não é possível. Vai cuidar, vai cuidar. Vai, Matheus. Eu confio no seu potencial. Você viu? Tá rosnando. Tá rosnando, bicho. Vai. O bicho tá solto. O bicho tá solto. Segura. Segura o bicho. Como é que o Matheus consegue não crescer em nada? Ai, meu Deus, Dani. Jesus. Meu Deus. Deusinho, você é o furacão. Sério, de verdade. Parabéns, viu? E ele continua. Tá louco. Não. Você ainda tem três minutos. Três minutos ainda? Pode até brincar aí, já, um pouquinho. Pular amarelinho pra ver que essa comida desce. Mas, Gui, deixa eu te falar. Ultimamente já tô comendo assim. Tá dando barriguinho. Já tá dando a pochete. Tá onde, Miri? Cala a foto. Vem, mostra a pochete. Ah! Que nojo! Isso é a Mata Atlântica, mãe! Matheus, por onde anda, Matheus? Por quê? Gente, Matheus... Mãe, anda de Mata Atlântica. Vamos dar pra ele de presente? Uma maquininha? Não, aqui. Se Deus quiser, faça um pouquinho da gilete pra ele. Gilete! Por favor, gente. E ele acabou o refri! Acabou! E ele tem um minuto e cinquenta! Vai no brinquete! Vai no brinquete! Come cinco de uma vez! Tem que pegar outro pote, né? É! Tá molhando o meu. Tá molhando o meu pote, é? É, Matheus. Você tava querendo comer da sua amiga pra falar que comeu mais. Mas a gente não... Gente, ele nem vai terminar um pote de ficar tirando. Ele nem vai tentar. Vai botando, Matheus. É só pra dar um gostinho. Esse é o segundo? Terceiro agora. Ele tá indo pro terceiro, eu tô anotando. Ele vai estourar. Gente, eu fui anotar um Big Mac e escreveu um bigamo. Vou deixar ele. E vai, Celso. Sabe o que eu vou pensar lá, tá? Porque eu não vou comer dos Paris. Só pra ele eu vou me encher com 10 Paris. Pois é. Você é todo artimanhoso, né? Se for pra com a humanidade, por com a humanidade não é isso que vale mais. É. E você tá dançando por quê? Porque quando ele dança, desce. É igual aquele brinquedo que eu testei, aquele Flamengo que tem que dançar pra cagar. É, eu acho que é. Eu acho que é isso mesmo. Que era ali. Ele pegou... Sete, seis, cinco, quatro, três, dois... E cagou na calça. Pim! Ó, Matheus voltou do banheiro que ele tinha ido cagar. Ele fez o seguinte. Ele fez cem reais do Big Mac. Cem reais do Big Mac, cinquenta do refri e quatro nuggets. Doze, não. Doze reais. Doze, seis, seis, seis e dois. Cento e sessenta e dois reais do Matheus. Eu fui na calcadrina, né? Versus, versus, vinte e três reais da Fu, beleza? Nossa, tá pertinho, hein, Fu. Ó, coitado! Agora ela. A que finge que come muito, mas passa mal na terceira multida. Nossa, você não vai aguentar comer nada. Eu vou lacrar. E aí, Matheus? Já tá com o timer da Dani aí? Já tô. Podemos dar o play ou não? Não, não. Não, sim. Um, dois, três e... Vai! 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 Vai, Dani! Vai, Dani! Vai, Dani! Vai, Dani! Vai, Dani! Vai, Dani! Ela que ela tocou que é tipo safada! É, tá enfiando mais coisa dentro da... Nossa, ela vai com o final. Não é possível dar mais de 200. Não é possível. 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 Meu Deus! E lá vai ela! Leite quente, toma banho de leite. Leite quente, toma banho de leite. Calma, meninas. A gente não vai nos emprestar atenção. Anota aí, anota aí. Um nuguete, um nuguete. Anota aí alguém no celular. Um nuguete. Calma, Dani. Faz um minuto só que você tá comendo. A Dani quer. Nossa! Anota jogou na discussão. Cadê? É, joga no nuguete. Chuta aqui de tomar uma coisa. Acabou de chutar ali pra lá. Só te falar uma coisa. Eu achando que você tava comendo um tanto, aí eu fui ver, você só não fez comendo nada. Ela tá mais fazendo away do que comendo. É, fazedora de away. Fazedora de away. Fazedora de away. Fazedora de away. Nossa, que bela finja. Deixa eu falar. Não precisa pra tomar banho de cada coisa, não, olha. Não pega a viagem não, senhor. Coitada dela, ela tá até frustrada, exato. Deixa eu falar, sujeira na boca vai ser descontada, tá? É. O que quer dizer comida fora? Deixa eu ver, deixa eu ver aí. Ah! Se eu fosse ia nesse, tá? Que esse é cem reais. Exato. É cem reais o... É a única chance de ganhar de mim. Não, mas é que ela é esperta. Sabe por quê? Se ela comeu o hambúrguer, esse aqui ela passa o macio. Se ele passa, mas ele também fica mal, né? Ela fica mal, mas ela ganha pelo menos, ué. Ganha. Até onde vale vencer. Isso. Vai, Dani! Vai, Dani! Vai, Dani! Mostra que as mulheres vão vencer. Mostra que as mulheres têm poder. Como é que Dani meteu um negócio de sua culpa? Agora que eu vi que agora ela não tá tomando. É o Pinato. O Pinato é dentro da churrasqueira. Quem já faz churrasco é muito, né? Não, pegou um papel sulfito e sumiu. Vai! Vai, Dani! Vai, Dani! Vai, Dani! Por que você tá mostrando a boca? Dani! Tá consigo, velho. Por que eu não fui isso aí nesse milkshake? E ela vai fiar o hambúrguer dentro do milkshake. O milkshake tá muito de modo. É mole demais, né? Juro. O Matheus, ele nunca consegue ficar nem no freio da câmera quando eu filme. Ele tá pulando. Vai, Dani! Intensão! R$100,00! 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 Meu Deus! 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 Jesus pode voltar já! Gente! Ela é um trator! Por onde ela passa, ela... Onde ela passa, ela... Ela tá quase matando tudo! Vem comigo, velho! Como assim, velho? Ela tá matando tudo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Ó, tamo chegando só! Por que ela continuou fazendo isso, velho? Vem comigo, ó! Tá terminando! R$100,00! 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 R$200,00! 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 Não acredito! Eu não tô acreditando! Não! Não, 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 não... E aí, a ele tá todo errado demais, né? Ela comeu o N DONG, então... R$200,00! Fala, você tá pensando assim no... R$200,00! Ela comeu o N... Quer acabar já, quer parar? Tem que embolir, não, tem que embolir, Agora, estranho! Põe lá, porque o pastor... Gente! Eu tô PASMO, Daniel! Liga pro Samu, liga. Liga pro Samu, vai vir. O Matheus não para de pular, né? Ele tá com mola no pé. Ela comeu quatro pratos de macarrão. Quatro pratos? Deixa eu falar uma coisa. Então, faz as contas aí. Quanto foi dela? Ô, cem, cento e cinquenta, duzentos e cinquenta mais uns dois nuggets aí. Duzentos e cinquenta e seis. Ela comeu dois nuggets? Duzentos e cinquenta e seis. Eu, se fosse o pessoal do McDonald's, patrocinava a Dani Vitalício. Eu tô tentando respirar, daqui a pouco eu falo pro pessoal. Agora é a vez dele, hein, gente. Vamos lá. Ô, gente, mas vamos ser sincero. Eu participei de dois, Ana Câmela, do Ovo de Páscoa e do McDonald's. Ninguém conseguiu comer um hambúrguer, um milkshake. E tinha o Locke, tinha o Jean, ninguém conseguiu. E olha que o Locke come, viu? Não, e olha que a Dani... Tá, cara, que eu falei. Eu vou ver se tu vira pra ela também. Ela tá toda alimentada. Vai. Vai. Coloca aqui que eu quero ver aqui no mostrão vai fazer. Um, dois, três e dois. Vai. Eu vou começar no milkshake. Então vai. Então vai. Vai. A Dani filma a Dani. A Dani filma a Dani. A Dani filma a Dani e eu jogando milkshake. Vai. Vai. Eu tô aqui, Ana Câmela. Andalo. Vai. Glute, 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 glute. Tirar a tambo, tirar a tambo. Tanto que joga. Delícia. Vamos vencer pelo menos o Matheus. Vamos. Todo mundo. Eu quero e eu vou ter. O game dois milkshakes é muito mais vantajoso. Eu tô achando aqui. Aham. Nossa, muito bom. Tá na Dani, imagina. É igual o Otávio. Vem, olha. Dois milkshakes ele vai ficar de boa. Dois milkshakes ele vai ficar de boa. É rápido. Aham. Mas se você comer dois milkshakes. E um hambúrguer. Acabou o trezentos. E dois com um hambúrguer. Acabou o milkshake. O primeiro milkshake. Vai. Já mesmo? Não acabou. Tem que tomar tudo. Deixa eu falar pra vocês uma coisa. De verdade. Para de desistir. Eu tô passando mal. Vocês estão ajudando ele. Ele nem vai comer um hambúrguer. Vai, ó. Tá perdido. Deu dois minutos. Deu dois minutos. Deu? Já. Pra mim é que deu dois minutos, velho. Tchan. Eu não sei. Eu tô indignado por isso. Eu fui muito seduzido pelo Big Mac, velho. Tá gelada a cabeça. Doce. Gelado. Você fez um movimento assim. Eu não entendi. Doce. Doce. Uma batata. Ah, pronto. Uma batata. Se você comer várias. Vai. Uma. Três. Quatro. Eu acho que tem comida no meu coração. Eu acho que subiu junto. Cinco. Seis. Sete. Sete. Nossa, vai arrepender amargamente agora. Sete. Mais molho. Sete molho. Oito. Com molho. Nove. Nove com molho. Aqui com molho. Aqui com molho. Você tem que tentar usar mais. Dez com molho. Onze com molho. Treze. Treze. Tô contando. É. E para de pegar a batata da Nani. Aqui. Não muda nada. Você fez essa minha renda do outro. Vai ter três reais. Ei. Respeita a conta dos outros. É. Eu fico subindo na sua conta. Tá bom. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Com molho. Jesus. Cara, esse tá bom, né? Porque ele tá com a cara boa. Ele tá assim. Eu quero fazer o seguinte. Chegar no cinquenta e seis. Depois terminar o cheiro. Eu também acho. Porque aí você vai dar o preço do Mateus. Aí você vai dar a Tani. Vai. Três. Vai, deu quanto? Três batatas. Três batatas. Três batatas. Três batatas. Mas um desses, dezenove. Dezenove, hein? Dezenove. Dezenove. Vai, vai. Dezenove. Vazia não, doutor Shake. Tinha que ter que entrar uma tortinha por vinte reais, ué. Ô. Eu não tenho felicidade pra rir, saiu tudo de mim. Não, não. Vou ficar na coisa de sal. Eu não consigo tomar rinco shake. Ah, se você vai ser padrão. É porque você tá com inveja, Matheus, e o Ricardo. Ó, outro, outro, outro Nuguete. Isso é a cara dele. Tá com uma funk, tá? Já passou. Não, não. Você vai passar o Mateus. Vai passar a Corinha mesmo. Vai passar o Mateus e vai ser eu e você. vai no guti-guti, no guti-guti Jesus, vai brindar Meu Deus, que eu tô passando Olha o tempo que eu tô bebendo Olha o tempo que eu bebendo Nossa, Rogel! Gente, eu acho que hoje eu tinha bebido metade do copo Gente, para que pressão É muita pressão ficar aqui Você tá ficando com aquele ali Você não sabe O que aconteceu comigo? O que aconteceu com a Pua? Acabou Acabou, peraí Dois Um Vocês me nadaram Acabou Vocês ficaram me distraindo Coitado Vocês fizeram isso comigo também Mas eu concentrei na minha alimentação Quanto que foi, Rogel? Ninguém nem contou Eu contei, você comeu quatro nuggets Quatro nuggets foi doze Mais vinte batatas, trinta e dois Mais um milkshake, trinta e dois Foi isso, né, pessoal? Vou te falar, tem vídeo difícil Intenso Não, a gente vai E o jantar já tá aqui, né? Entendo Se eu tiver que jantar isso aí, vocês vão me enterrar Ah, isso Que eu não vou jantar Não, eu vou filmar Eu vou fazer questão de filmar Amigo, eu não vou conseguir jantar Amigo Daniele Daniele Você não fica falando essas coisas Que pode ser sentado do nosso lado Vai comer Daqui duas horas você não vai esquentar Um mil e três aqui Gente, beijo Deixe seu like Vídeo no canal de todo mundo aqui Então passa pra assistir de todo mundo Vai estar aí recomentando também Asso da gente Os cantos Tá bom? Um grande beijo Comenta aí mais ideias de vídeo pra gente fazer É nóis Uma beija dessas, por favor Eu vou, eu vou Você já colocou Vai Cris Tchau 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 Tchau